Olá pessoal de casa, hoje o Interesport traz uma novidade, que é uma entrevista pela primeira vez com o nadador, que é o atual campeão brasileiro de 100 e 200 metros peito, Thales Cerdeira. Oi Thales, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao Interesportes, eu queria que você falasse pra gente, se apresentasse pro pessoal de casa, e às vezes as pessoas não te conhecem ainda, então eu queria que você falasse um pouquinho dos títulos que você já tem aí nessa sua bagagem. Bom, hoje eu sou o atual campeão brasileiro dos 100 e 200 metros peito. Fui campeão no troféu Marielin, que aconteceu em maio. Há duas semanas atrás eu estava nos Estados Unidos competindo no Campeonato Pan-Pacífico, onde eu fui sétimo colocado. Estavam lá os americanos, os japoneses, os australianos, os canadenses, os neozolandeses, entre outros países da América do Sul. Acho que hoje o mais importante é a minha colocação no ranking mundial. Hoje eu sou o décimo colocado nos 100 metros peito, no ranking mundial da prova. Sou o sétimo colocado nos 200 metros peito, então isso aí mostra que a natação está evoluindo bastante e dá pra esperar muita coisa realmente a partir do ano que vem, onde tem o Pan-Americano e em 2012 onde tem a Olimpíada. Pan-Americano e em 2012. Está descer, venceu o Nagailha 4, está de cerfeira. O 01-61, que troféu, Maria Leite, sensacional, está fazendo o Tade Cerfeira. Thales, você treina lá em São Paulo, a gente conversou um pouquinho em off sobre isso. Falou da estrutura que a natação precisa. Eu queria que você passasse para o pessoal de casa, como é que funciona? Que estrutura é essa necessária para um nadador se preparar de forma ideal? O nadador precisa do básico, que é uma piscina boa, aquecida, porque no inverno tem que estar aquecida. De profissional qualificado, de uma estrutura na parte de musculação, na parte de fisioterapia, de médico. E especificando ainda mais, no nosso caso, lá no Pinheiros, a gente tem um trabalho de biomecânica muito bom. Hoje é um dos melhores profissionais que tem no Brasil, que fazem filmagem subaquática para correção de técnica, fazem filmagem de saída, filmagem de fundamento. Então, realmente, eu acho que para a gente começar a se igualar aos países elite, os países de primeiro mundo na natação, eu acho que esse é o básico para a gente começar a pensar em chegar lá e competir de igual para igual. E o que tem, além disso, tecnologicamente falando, ou estruturalmente falando, nos países de primeiro mundo, que ainda não tem aqui? Eu acho que essa junção de tudo, porque hoje aqui a gente tem exemplos de lugares que tem uma estrutura muito boa, mas aí você, se você se machucar, você tem que ir em outro lugar fazer uma fisioterapia, você tem que ir em outro lugar fazer uma musculação mais adequada. E lá não, eles conseguem juntar tudo que um nadador, um atleta em geral, precisa no mesmo lugar. Então, ele lá tem uma piscina boa, tem profissionais qualificados, tem médico, tem uma fisioterapia, uma academia muito forte. Então, eu acho que essa facilidade de agrupar tudo o que é necessário para um atleta render no mesmo lugar, que traga mais facilidade para o atleta sem precisar fazer esse deslocamento. Então, eu acho que essa é a grande diferença dos países de primeiro mundo na natação para a gente. E você tem alguma pretensão de treinar fora do Brasil? A princípio, não. A princípio, a minha cabeça está aqui no Brasil, eu estou tendo resultados muito bons lá em São Paulo, treinando no Pinheiros com o Albertinho. E eu não penso nada disso agora, não. Eu vou focar para o ano que vem, tem o Mundial, que é a competição mais importante, depois tem o Pan-Americano. Em 2012 tem a Olimpíada em Londres, então, o meu objetivo a princípio é esse e é continuar aqui no Brasil. A gente também estava conversando um pouquinho em off e você falou se a Olimpíada fosse hoje, você seria o representante brasileiro. Explica para a gente como é que acontece esse processo de seleção e por que você hoje seria o representante. Bom, para a seletiva olímpica, ela é estabelecido um índice, né? É estabelecido um índice pela Federação Internacional e a Confederação Brasileira adota esse índice ou pode... São dois índices, na verdade, o índice B e o índice A. O país que adota o índice B pode levar apenas um nadador por prova. Quem determina o índice A e o índice B? É a Federação Internacional de Natação. A Federação determina esses dois índices. O país que tem atleta fazendo o índice B leva um atleta por prova. O país que tem atletas fazendo o índice A pode levar até dois atletas por prova. E no caso do Brasil, o Brasil adota o índice A. Então, os atletas que fazem o índice A, além de fazer o índice, tem que ficar entre os dois melhores da prova aqui no Campeonato Brasileiro, nas seletivas que a gente tem. Então, no meu caso, hoje eu sou o atual campeão brasileiro, o melhor atleta do Brasil no nado peito, nas provas de 100 e 200. Se a Olimpíada fosse hoje, eu seria o representante nessas duas provas. Mas como ainda tem dois anos e o Brasil vem evoluindo muito rapidamente, não tem nada garantido. Eu tenho que manter focado, tenho que treinar duro até lá. E para conseguir confirmar essas expectativas e confirmar a minha vaga na Olimpíada. E como tudo isso começou? Como que você começou a nadar? Quando? Qual foi o seu incentivo? Conta pra gente. Bom, eu comecei a nadar porque eu tenho asma, né? A asma é uma doença que não tem cura, né? É uma doença totalmente controlável, mas ela não tem cura. Então, a natação na minha vida surgiu por causa disso, né? Foi indicação médica, né? Às vezes eu falo, as pessoas não acreditam, eu falo que foi uma coincidência, uma sorte. Mas foi por indicação médica. Então, foi por tratamento da asma. E desde que eu nasci, que eu me conheço por gente, eu faço natação, pratico natação. E desde os sete anos eu pratico natação competitiva, né? Que acho que com sete anos é que começam a ter competições. Competições que não valem muita coisa naquela época, mas vão evoluindo. E hoje eu tô aí. Hoje, ano passado, eu participei do campeonato mundial. Esse ano eu fui pro Pan Pacífico, também lá nos Estados Unidos. E tive uns resultados muito expressivos. Mas é, isso já vem de longa data, já eu tô... Mas quando você começou a nadar profissionalmente? Profissionalmente, eu posso dizer que foi em 2005, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Quando eu saí do Rio, foi pra me tornar profissional. Eu me mudei pra Unisanta, fui treinar na Universidade de Santos. Foi aí que eu comecei a treinar realmente profissionalmente, né? E de 2006 até agora eu tô no Pinheiros e aí é um trabalho já que vem dando resultado. E eu tô muito satisfeito. E foi nesse momento, aos 18 anos, que você decidiu Não, não vou fazer outra coisa da minha vida. Eu vou ser nadador. Exatamente. Eu sempre tive alguns resultados bons quando eu era mais novo, né? Desde que eu comecei a competir. Mas eu acho que chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão, né? E é uma decisão difícil porque a natação, ela implica uma série de abdicações. Você tem que abdicar um certo tempo da faculdade, da sua vida pessoal, da sua vida pra se divertir. Então, foi nesse momento que eu saí de casa pra me morar sozinho, longe dos meus pais, que realmente foi o ponto-chave, assim, pra eu me decidir que eu queria levar essa vida de atleta profissional.